E vamos atracar a música no meio dessa prosa, pois já vem clareando o dia. E vem chegando a marca 9 das meninas ruxas, e é com o Chacrero. O patrocínio, a Fruteira Paim, R.P. Colchões, representante Eco 7, Cabanha Canha Fé, Neve Car Automóveis e Lojas Delta Sul. Os Chacrero cantam pra nós, disposto! Salto pegando, vendo um índio forcejando, seja de a pé ou de cavalo amadrinhando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, que não tem coisa mais feia que homem novo se queixando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, seja de a pé ou de cavalo amadrinhando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, que não tem coisa mais feia que homem novo se queixando. Não mato pasto pionando nessas leoneiras, embreto vacino e banho quando lido na mangueira. Nunca me nevo de porteiro ou de portão, levo espora no meu pingo e tô na alça do candor. Jamais disparo sem olhar o que me assusta, não me assombra, caborteiro tira a cosca que me gusta. Sempre disposto, levo o corpo bem ligeiro e mão no bolso, não me pega pra ajudar um companheiro. Salto pegando, vendo um índio forcejando, seja de a pé ou de cavalo amadrinhando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, que não tem coisa mais feia que homem novo se queixando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, que não tem coisa mais feia que homem novo se queixando. Que se me mexo já levanto, polvadeira, tô sempre de pé aliviando pro trabalho e pra maneira. Salto pegando, vendo um índio forcejando, seja de a pé ou de cavalo amadrinhando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, que não tem coisa mais feia que homem novo se queixando. Salto pegando, vendo um índio forcejando, que não tem coisa mais feia que homem novo se queixando. Que se me mexo já levanto, polvadeira, tô sempre de pé aliviando pro trabalho e pra maneira. Que se me mexa levanto, polvadeira, tô sempre de pé aliviando pro trabalho e pra maneira. Legenda por Sônia Ruberti